Quem cairou a rio aqui? Ele caiu, ele caiu, ele caiu Ele caiu, ele caiu Olha a casa caindo, gente, aqui Aqui na ponte Olha pra ir Meu Deus Olha pra ir Olha pra ir Calma Calma A dorinha acabou de cair Olha pra ir Meu Deus Ai 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 Jesus 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 Meu Deus Se que vem daquilo ai 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 Eu Ai Tchau, tchau, tchau.